Música Ora boas pessoal daqui a quem fala o Putk E sejam bem vindos pessoal aqui a mais um video Ao segundo video do dia de CSGO pessoal Por isso vamos já deixar o vosso forte like Para apoiar este video Bora lá arrancar para o video Vou me deixar de encher chorices E começamos em grande video pessoal Logo aqui a matar um E a corrida E a corrida Pronto pessoal Não Não interessa que eu não gostava muito deste Há mais outro pessoal Vamos entrar aqui Vamos entrar por baixo Está fixe pessoal Já está mais um Já está mais um Já está mais um no papo Vamos ter cuidado Vamos ter cuidado Obrigado 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 Você está conseguindo Desculpa lá pessoal, estamos aqui o gajo para tudo Parece aquele... Está feito pessoal Mais um, mais um, mais um Mais um Boa Mais outro Mais outro Mais outro Boa Calma Ah pessoal, já não conseguimos preparar este Já deu Boa Mais um pessoal Não vi aquele, não vi aquele Desculpa Depois ainda tenho estas mortes assim, um bocado assim Ah, abaixou-se Este deve ser um Deve ser um Um russo motherfuckers Deve ser um russo Ah, oh roba kills Não Ele não é da minha equipa porque é que eu estou a dizer roba kills Mas ok Ah pessoal, agora estou morrendo é pessoal, isto não pode ser Ah, está bom, está bom ali pessoal Ah, não vi Ah, não vi Sorry tio Desculpa lá pessoal, isto tem que voltar a andar mal Tem que voltar a... Ah É daqui meu, mas acho que leva a dar alguma coisa daqui ó Ah 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 Como é que eles chegarem a vir? Onde é que eu estou meu? Como é que eles chegarem a... Ah Não sei onde é que eles chegarem Ah Caraca Não sei como é que este gajo, adivinha onde é que eu estou a matar ok Eu já te vi as coisas estar ai Andar para trás que eu já te vi Não sei onde é que eu estou a matar ok Eu já te vi as coisas estar ai Andar para trás que eu já te vi Não sei onde eu te vi adds o o a o o o a o o o o o cara Queria fazer bonito Tinha que vir a estragar por trás de mim pessoal Phonics Ah sou eu Oh bolas Bem protegido Bem protegido Oh mano pessoal Um pouquinho mas matei Não interessa Let's go team let's go let's go Oh mano pessoal Ah pessoal não vi aquele meu Estava distraido Vem pessoal Olha já 14 kills pessoal Já não fiquei ultimo Mala já não fiquei ultimo Mas é isso pessoal Espero tenham gostado Já saem Se gostaram partilhem Partilhem nas vossas redes sociais Que ajudem muito a divulgar o meu trabalho Partilhem com o vosso avô Com a vossa prima Com a vossa tia Mas é isso pessoal E fui ver-nos por ai no canal e...